Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje, gente, eu vou falar para vocês sobre a alimentação de um casal quando eles estão com filhotes, tá bom? Tem muita gente me perguntando sobre o filhote, quando ele nasce, se é a gente que cuida na papa ou se é os pais que alimentam. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, nasceram os filhotes e agora, explicando tudo bonitinho. Mas fizeram um pedido de vídeo, então eu estou filmando aqui para vocês. Essa alimentação para filhotes serve tanto para o periquito australiano como para qualquer outro tipo de ave, tá? A alimentação que eu deixo para eles é essas três aqui, ó. O mix de semente, estrusada e a farinhada. É a alimentação, você pode ver, todos têm os três potinhos. E quando os filhotes nascem, eu dou uma reforçada nessa alimentação com o quê? Eu dou ovo cozido, eu dou milho cozido, eu dou couve crua, bem lavadinha. Você pode estar colocando também outros tipos de verdura, legumes e frutas, tá bom? Mas a alimentação deles é praticamente essa aqui, ó. Todos têm a mesma misturinha aí. Aqui por enquanto está todo mundo com ovo, mas quando os filhotes já nascerem, eu acrescento o milho cozido, o ovo cozido e a couve, tá bom? No caso, eu coloco de manhã e retiro no final da tarde, mais ou menos umas seis horas da tarde. Eu estou retirando aí para essa comida não estragar. Eles não alimentarem o filhote para evitar risco de dar fome. Mas a alimentação deles quando está com o filhote e quando eles estão sozinhos, vocês podem ver que é praticamente a mesma. A base é a estrusada, o mix de semente e a farinhada. A farinhada, eu dou uma farinhada à base de ovo, por isso que ela fica bem amarelinha assim. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. Segue a gente lá também no Instagram. É Instagram, berçário das aves. Lá é mais atualizado do que aqui o YouTube, tá? Eu posto bastante foto lá diariamente. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau!